Sobreviver é o que dá, a gente sabe o resultado de odiar Eu sou ligeiro, tu sabe que não me engana A gente sabe o resultado de odiar Eu sou ligeiro, tu sabe que não me engana A gente sabe o resultado de odiar Eu sou ligeiro, tu sabe A gente sabe o resultado de odiar Eu sou ligeiro, tu sabe que não me engana Azul bicho por cana, não acredito em você Pois eu não sou da sua lá, eu quero que você se saia Debaixo da sua saia, já não quero mais te ver Tá enganando, tá mentindo, tá fingindo, tá bulindo com a gente Tá pensando que é o que? Tu vem dizer que não tá cobertando O seu filho tá roubando rachadinha com você Escravizando o povo, tem muita fome Não tem leite condensado, nem picanha pra comer Sobreviver é o que dá A gente sabe o resultado de odiar Eu sou ligeiro, tu sabe que não me engana A gente sabe o resultado de odiar Eu sou ligeiro, tu sabe que não me engana Eu sou ligeiro, tu sabe Eu sou fuleiro, sou galado E tu é um arrombado, cabado e peia safado Eu não quero o seu perdão Tinha medo, minha voz já me dizia Tem jeito que você cria se não tem educação Esse miséria sem caráter diz que não tem mais dinheiro Mas comprou o deputado que não quer vacinação Na hora que é no dia D você vai ver que não tem o que fazer Você não tem escolha não Sobreviver é o que dá A gente sabe o resultado de odiar Sobreviver é o que dá A gente sabe o resultado de odiar Sobreviver, tu sabe que não me engana Sobreviver, tu sabe que não me engana A gente sabe o resultado de odiar Não é corveiro e não é cabadecente Tem gente que não é gente Quantas vidas vão morrer Vem me dizer que é só uma gripezinha Não vamos sair da linha Tem remédio pra você Vermectina, cloroquina, stiquinina Mas parece cocaína Tá botando pra fuder Eu sou ligeiro, tu sabe que não me engana Aço de lixo por cana Não acredito em você Sobreviver é o que dá A gente sabe o resultado de odiar Sobreviver é o que dá A gente sabe o resultado de odiar Sobreviver é o que dá A gente sabe o resultado de odiar Sobreviver é o que dá A gente sabe o resultado de odiar Sobreviver é o que dá A gente sabe o resultado de odiar Sobreviver é o que dá A gente sabe o resultado de odiar Obrigado.